Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui que eu tive uma ideia, quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu tô desconstruindo essa ideia de Natal com o Papai Noel. Eu não tenho mais árvore artificial na minha casa, eu não monto mais árvore faz acho que uns dois anos já. E o ano passado eu ganhei do Wagner uma mini, uma tuia, uma mudinha de tuia, pequenininha. Ela tinha 20 e pouco centímetros, já chegou a 26 centímetros. E agora ela tá ali na rua, no vaso enorme, muito grande, tá muito bonita. E aí eu tive a ideia de fazer plaquinhas pra pôr em volta do vaso, ó. Aí eu peguei um galho de uma árvore que foi podada, tá bem seco, preguei, aí passei a tinta que eu fiz, que é a shock paint, ó, ficou bem branquinho. E aqui também peguei mais, tudo o resto de madeira, tá? Um resto de madeira e mais um pedacinho aqui de madeira também. Aí pintei bem, bem rústico, acho que vai ficar super bonito. Aí tem esse extenso aqui que é muito bonito, ó, tem duas frases que eu vou usar. Ele é bem grande, então não cabe tudo. Eu vou usar essa aqui, ó, Feliz Natal com Cristo no coração. Então essa aqui, nessa aqui eu vou escrever isso e aqui eu vou ver, eu acho que eu vou escrever Feliz 2023. Aí eu vou fazer letra a letra, né, que daí eu tenho esse outro aqui, ó. Acho que eu vou fazer, ó, aí Feliz, tinha vez que Feliz e vou botar a data 2023, que eu acho que vai ser super bonito. Então eu vou fazer isso aqui, depois eu te mostro pronto e depois a gente coloca lá no lugar pra gente ver como é que vai ficar. Eu pretendo, quero ver se eu consigo comprar, ainda tem tempo, umas luzinhas que tu pode deixar na rua, que não precisa de eletricidade, sabe? Ah, vem com uma bateria ou com pilha. Então eu posso deixar ali, vou ali e ligo, deixo um tempo, fica bonito, vou e desligo. Vamos ver se eu vou conseguir, tá? Mas daqui a pouco eu te mostro isso aqui pronto. Olha, gente, como ficou bonitinho. Um Feliz Natal com Cristo no coração. Aí fiz um detalhezinho pra não ficar tão vazio, não é tão fácil de fazer. Aqui pode ver que ficou meio borrado, né, mas aí eu não vou mexer, vou deixar assim. Agora esse aqui ficou muito lindo, ó. Feliz 2023. Ai, eu amei! Agora eu vou botar ali, e já te mostro no lugar. Então é uma ideia pra pôr. Depois isso aqui tu pode pintar de novo e escrever Feliz Páscoa, Feliz Aniversário, seja o que for, né? Então tu pode ir brincando com as plaquinhas e colocar até no quintal onde tem. Tu pode fazer com uma travessa dessa maior e botar três plaquinhas, botar na ponta do jardim, fica super bonito. Eu adorei! Eu vou fazer assim lá pro cantinho das margaridas, que eu fiz com tecido, né? Eu não tinha essa tinta, então agora eu vou... Gostei dessa plaquinha aqui, desses tintos, de repente eu consigo e faço e boto lá no cantinho das margaridas. Eu adorei! Espero que vocês tenham gostado também. Vamos lá colocar no lugar. Olha que graça que ficou as minhas plaquinhas. Olha, aqui tá a Thuia. Aqui tá a Thuia. Olha que lindo que ficou de longe. Olha que graça! Dá muito vento, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas ficou uma graça. Amei! Olha... Resolvi trocar de lugar porque tava... a Thuia tava batendo na madeira e eu não quero porque dá vai queimar ela, eu só troquei de lado, ó. Tá vendo o vento? Tá muito forte. Então tava batendo muito nesta madeirinha, pro lado de cá, tava batendo. Mas ficou lindo igual. Olha de longe. Gente, agora eu dei uma parada, uma acalmada no vento, eu vim só terminar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, se inspirem e fiquem com Deus, continuem se cuidando. Beijo, beijo! Tchau, tchau!